Fala aí pessoal, imagina só que você acabou de comprar um cartucho novo com a sua impressora e a impressora não reconheceu. No caso é uma impressora laser da HP, aí você compra um cartucho genérico daquele similar e a impressora não reconheceu. Vou te mostrar aqui uma solução que pode possivelmente te ajudar. Muito fácil, digamos que você ligou a sua impressora e ela ficou só com os LEDs piscando porque não reconheceu o chip do cartucho. Você só precisa fazer isso aqui. Olha só, ela ficou só com os LEDs piscando porque não reconheceu o chip. Aí é para esse modelo de impressora. Ela tem um chipzinho aqui. O que você vai fazer? Você vai trocar por um que você tenha seco. Ela vai acusar que o cartucho está seco, mas ela vai continuar imprimindo. Nesse modelo aqui é só puxar essas duas partes de plástico para frente e empurrar o chip para cima que ele sai. Olha só, está saindo já. É só puxar, pronto, tirei. Agora eu vou colocar do meu cartucho velho que está aqui. Eu vou tirar esse chip aqui e vou colocar nesse cartucho que não reconheceu. Aí ó, está levantando. É melhor não fazer com a unha, porque a unha já foi cortada agora. Aí ó, encaixou. Pronto. Agora eu vou colocar aqui. Esse cartucho aqui é o novo, ele está cheio. Só que a impressora não reconheceu por ser genérico. Agora é só esperar um pouquinho. E aqui vai voltar a ser o 1 como era antes. Pronto. Então era isso. Espero que eu te ajude caso tenha algum problema com a sua impressora. Se for um outro problema, deixa no comentário aí. Quem sabe alguém possa te ajudar. Se eu souber também, teria o imenso prazer de te ajudar. O vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Essa aqui é a M1132. Veja o modelo da sua que pode ser diferente, pode ser outro problema. Então, tchau. M1132. 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 M1133. 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 Obrigado.